Imaginem que você está olhando do alto e está vendo um trem, um vagão do trem desgovernado em sua direção Vai passar por baixo de você e ali na frente tem uma bifurcação Nessa bifurcação o trem está indo em direção a 5 pessoas na linha do trem, a direção atual E que mataria essas 5 pessoas Você tem o controle na mão e pode simplesmente mudar a bifurcação para o outro lado, matando apenas uma pessoa E aí, o que você faria? Esse é o dilema do trem que nós vamos tratar hoje, tá? Fica até o final do vídeo porque tem solução, tá bom? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leslie, sejam bem-vindos aqui ao Filosofia de Boteco, tá bom? E hoje é uma levolência do pensamento, vem falar sobre o dilema do trem É isso mesmo, vamos repetir então Você está em cima de uma plataforma, vê o trem passando por baixo E ele está indo em direção a 5 pessoas que estão deitadas e vulneráveis na linha do trem Se você apertar o seu botão ou mudar a chave, depende da sua imaginação, qual é o tipo de chave Ele vai matar apenas uma pessoa, vai para outra bifurcação e tem apenas uma pessoa E aí? Aperta-se o botão, muda-se a chave, mata-se apenas uma pessoa ou deixa 5 morrer Pois bem, esse é um dilema ético Ético é diferente de moral Moral, só para vocês saberem, é uma noção de certo e errado E nas sociedades em geral, quer dizer, em todas as sociedades Esse conceito de ser aterrado vem de Deus Sim, isso mesmo, vem dele, vem de Deus Seja essa sociedade o que for A nossa sociedade é herança judaico-cristã, mas todas as demais sociedades vem dali Mas isso vai ser tônica para outro vídeo E a ética? Ética é além disso, ética é o comportamento que a pessoa tem Então, tem várias formas de você pensar assim Verter sobre bem e mal, vários filósofos já o fizeram Muitos filósofos tentaram fazer isso Alguns deles dizem, não, mas se a minha intenção é boa, então eu sou bom Outros dizem, não, não, mas eu tentei fazer a ação correta, então eu sou bom E o outro, não, não, depende muito do resultado que você faz Para saber se é bom ou se é mal Então nós temos várias formas de pensar Eu vou falar logo só das duas principais Para a gente se deter mais ao dilema do trem Que é a deontologia Que é o ato de você ter a ação Ou querer fazer o bem Ou ter a intenção de fazer o bem Ou seja, eu tenho a intenção de fazer o bem Ah, então qual é a resposta desse dilema? É fácil? Eu não faço nada Porque eu não tenho intenção de matar ninguém Então se eu não tenho intenção de matar ninguém Eu não faço nada E a culpa é de outra pessoa Mas aí você não seria omisso? Não seria uma omissão? Estou falando isso porque na minha profissão como médico Omissão é muito grave Então eu considero um erro também a omissão E o outro é o consequencialismo Qual é a consequência que você tem? Se eu apertar o botão ou se eu encher a alavanca? Vamos botar a alavanca Se eu puxar a alavanca eu mato só uma pessoa É melhor do que matar cinco E aí? Qual é a resposta correta? Não há resposta correta É dilema, não há resposta Embora no final eu vou deixar aqui no comentário fixado Vou deixar nos cards E a solução Um curioso E por que não dizer um cientista Já que a gente falou de curiosidade científica E vou deixar já um alento para vocês Para os nossos próximos vídeos Ele fez um experimento E conseguiu a solução Né? E eu conversando com o meu cafezinho A gente tem uma solução um pouquinho diferente Com relação a isso Mas vamos lá Não existe solução correta A princípio Para o dilema do trem Ou o dilema do vagão Ou do bonde Conforme você for pesquisar Por quê? Porque existem soluções Existem falta de dados Para ter as soluções Por exemplo Quantas pessoas tinham no vagão? Qual é o ângulo da bifurcação? Qual é a velocidade em que ele estava? É isso? Tinha algum mecanismo que eu pudesse estar ali no meio? Então a gente nunca vai saber Com relação a ética Eu vou dar a minha posição A questão de intenção Ela não é Não é a melhor coisa que a gente pode ter Por quê? Porque de boas intenções tem um lugar cheio Diz o dito popular E é verdade Você pode ter uma boa intenção Mas fazer um mal muito grande Por exemplo Eu estou fazendo Eu sou candidato a um concurso público O meu vizinho também é Qual é a minha intenção? Melhorar a minha situação Melhorar a situação da minha família Eu tenho ótima intenção Ele também tem Então o que eu vou fazer? Eu vou lá e furo o pneu dele no dia da prova E saio para lá Ah, mas eu tive boa intenção Mas eu fiz um mal Ah, mas qual é a consequência? Você é consequencialista? Às vezes sim Mas eu acho que a intenção A intenção também é importante A intenção é tão importante Que nosso código penal Ele vale muito Então homicídio doloso Homicídio culposo Quando você tem intenção de matar No caso doloso E culposo quando você não tem intenção de matar Então isso pesa Mas a ação não deixa de ser o homicídio Então a consequência do homicídio já continua a estar lá E a sua intenção é um agravante ou não É assim que eu penso Em linhas gerais Eu acredito que a gente tem que ter um comportamento ético Tanto na ação e na intenção Conto na consequência do átomo que a gente tem E os meus cafezinhos corroboram para isso Tá bom? Você o que acha? Então, coloca aqui nos comentários A última coisa que eu vou falar para vocês É em relação à solução Eu tinha pensado em uma solução E vou deixar outra solução aqui Que é o do rapaz que fez Inclusive o experimento A solução que eu tenho é Aí depende, obviamente, de outras coisas Deixar no meio Porque no meio vai ficar entre uma bifurcação e outra E aí o trem Ou ele para, dependendo da velocidade Ou ele vai te carrilhar e não vai matar ninguém A depender de quem está dentro do trem Por quê? Porque dentro do trem ou dentro do vagão Ele tem uma chance maior de sobreviver Do que quem está vulnerável na linha É a melhor chance que eu vi Mas tem o rapaz Que ele vai ver aqui Veja o vídeo E depois deixa aqui nos comentários Para a gente discutir, tá bom? Não esquece de dar like no vídeo Se inscreva no canal Não custa nada E me ajuda bastante Um abraço a todos